Segunda, terça e quarta-feira Ai, calica Chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Tem um tempo que eu não olho o calendário Isso tá dando uma confusão do caralho Vamos resolver essa fita aqui Que dia que é hoje, velho? É o mais bravo É o mais bravo Ai, calica Chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Finta ia deixo de molho E volto na sexta-feira e volto na sexta-feira cinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Já tô com uma foda marcada Desculpa, bebê, eu não pude te ver Mas é garraba da tua colega Mexe e remexe melhor que você Então desculpa bebê, mas eu vou ter que falar Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar Na segunda marquei com a Carol Na terceira feira marquei com a raiz Tendo que ir até por galvão Deu pra todas elas entrarem na minha vida Com a vida sem tranquiliza E na sexta na via com o relímpio E no sábado tô com a Bia Já tô muito louco no 12 do Singa E no sábado tô com a Bia Já tô muito louco no 12 do Singa Pra finalizar toda minha semana Tô com o sadão que já é domingão E no sábado tô com a Bia Já tô muito louco no 12 do Singa Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar E no sábado tô com a Bia Já tô muito louco no 12 do Singa O garoto tá na casa do pé filhão Na canela do quarto do seu grão O DJ Chozen vai te dar uma massa E se hoje é FDC, o alfa do Mandela Mandela, Mandela, o manda do Mandela Que dia que é hoje velho? Que dia que é hoje velho? Que dia que é hoje velho? Música Música